Vamos dar início a entrevista coletiva com o volante Tarek. Tarek, a primeira pergunta. A defesa do Botafogo era muito contestada e está há três jogos sem sofrer gols. O que vocês estão conversando entre si para resolver a falta de gols e o time alavancar de vez no campeonato? Bom dia a todos. A gente tem conversado bastante que um bom ataque não começa só pelos atacantes. Ele começa desde a construção defensiva, passa pelo meio e pelo ataque. E o Marcelo tem trabalhado muito isso, tem conversado bastante conosco para a gente melhorar essa questão dos gols. Mas parte de um todo, de um geral, não só do pessoal do ataque. A segunda pergunta para você, Tarek. Novamente o Chamusca vai ter que mexer no meio campo do time tricolor por cartões. Isso vem atrapalhando o melhor desempenho entre defesa e ataque no time? Não, acredito que não. Quem tem entrado tem dado conta do recado. Todo o pessoal vem trabalhando forte aí para melhorar isso. A próxima pergunta, Tarek. Muitos apontam que o jogo contra o Vitória no ano passado, no Barradão, marcou o início da arrancada do Botafogo rumo ao acesso na Série C. Naquela ocasião, o time vinha também sob desconfiança e conseguiu dar a volta por cima. Como é voltar ao Barradão para encontrar um ambiente com condições semelhantes à de 2022? O elenco ainda precisa provar o valor que tem para voltar a lutar pelo acesso? Retornar ao Barradão para nós é sempre um momento especial. Até pelo que aconteceu no ano passado, a gente vinha num momento ruim na competição. Acabamos vencendo lá e o que mudou a chave da nossa equipe. Então voltar até o Barradão e jogar contra o Vitória lá tem um gosto especial. A gente hoje vive um momento diferente, a gente está na Série B. Então vai ser um jogo, acredito que mais difícil ainda do que do ano passado. Mas a gente tem totais condições de chegar lá e buscar a Vitória e reverter essa série de empates que a gente vem tendo. Tarek, você acha que o Vitória é favorito para o jogo contra o Botafogo? E você se sente mais confortável de cabeça de área, mais defensivo? Ou com mais liberdade de chegar ao ataque? Hoje o futebol não tem mais tanto favoritismo. É claro que eles jogam em casa, eles têm a força da torcida deles, vêm num momento bom também. Mas eu acho que a gente tem totais condições de chegar lá e buscar a Vitória. Quanto à questão do meu posicionamento, eu não vejo diferença entre primeiro, segundo. Ou quem sabe jogar na defesa também, como já aconteceu. Isso é quem define o professor Marcelo. E eu respeito todas as decisões. E a última pergunta para você, Tarek. Já foram três jogadores que tinham contratos até o final do ano que conseguiram prorrogar os vínculos com o clube. Seu contrato termina em 4 de dezembro. Você já foi procurado para aumentar esse vínculo? Quer permanecer no Botafogo por mais uma temporada? Então, eu ainda não fui procurado. Até o momento o meu empresário não me passou nada. Tenho um carinho enorme pelo Botafogo. Mas eu também respeito a decisão do clube ainda. Então, isso é tranquilo. É claro que eu tenho o desejo de permanecer. Eu gosto daqui também. Mas isso eu respeito e cada coisa tem o seu momento. É claro que eu tenho o seu momento. E já se reinventou o seu momento. Está lá de野. Obrigado.